E é só que sempre tudo, adiá, 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 adiá Vamos ignorar esta cara Oi mocinhas e mocinhos, tudo bom? Então pessoal, para o vídeo de hoje Eu vou, tipo, compartilhar aqui com vocês Algumas músicas, alguns fãs que eu tenho ouvido É uma coisa de funk, é Mas é uma coisa de funk pensada, preparada? Não, porque eu estava aqui a fazer o almoço Vocês sabem, ou melhor, deveriam saber Eu também deveriam fazer Eu gosto de fazer tudo, ouvir música Estudar, ouvir música Fazer o almoço, ouvir música Fazer várias coisas, ouvir música A vida é uma música, minha gente E quando é funk, então, melhor ainda Eu estou aqui, estava a curtir a minha playlist E depois também, porque ontem Vocês não têm ainda nem ciência, então não sabem Eu estava ouvindo um bué de funk e vocês ficaram Compartilha! Qual é o título? Aquela assinadora que vocês já sabem que vocês fazem, né? Então eu fiquei, tipo, por que não? Eu estou aqui de boas, de buenas Curtindo as minhas músicas Por que não partilhar agora com vocês? Mas, tipo, primeira coisa Vocês vão ter que ignorar muito a minha cara Porque não aguardei há pouco tempo Mas ainda não tremei banho Não posso mentir Cabelo, por arrumar Agora eu vou mostrar o meu outfit Vocês não devem rir Tá à toa, tá à toa Eu tenho noção, mas Não vou tomar banho Eu sou pra compartilhar músicas com vocês Tipo, vou tomar banho mais tarde Mas mais tarde Essa é a minha vontade de compartilhar músicas Pode passar Então vou fazer agora E uma pausa Vocês já precisarem o meu outfit, ok? Ih, meu Deus That's my outfit, ok? A primeira coisa que eu tô a fazer É o almoço do Danilo Porque ele é o irmão mais chato E é que ele tem que comer a horas Não são horas Tipo, já passou da hora do almoço Tipo, 14 Mas ele também ainda não almoçou Porque não tava feito Eu também porque É de coisas que não interessa Depois vou fazer outro almoço Que é o meu Do Darcio E só Porque a Darcia não tá cá Mas tudo bem de buenas Eu não tô aqui pra fazer Turir a comida Só mesmo Compartilharmos com vocês Antes de começar A partilhar As músicas Vocês vão fazer o quê? Vão deixar o like Escrever Compartilhar Enquanto eu vou ali Fechar a porta Para não fazer barulho Porque a cena não levantou, ok? E preparem-se Porque a ideia aqui É fazer barulho Primeira música Quem vive De passado É museu Concordamos, concordamos E a música é do MC Niel Algumas são mais 18 Vocês têm que entender Que eu tenho Mais 18 Mas não são assim tão pesadas, ok? Vamos fingir também Que as outras fares que não existem Vamos curtir a vibe Bum, bum, bum Tchan, tchan, tchan E é isso Quem vive de passado é museu Bum, 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 bum A espelha Estou pedindo Para eu voltar Entende que eu não amo Não sei se entendeu Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Qual é a próxima música que eu não sei? Está só ia feliz Está rolar A próxima música Ela quer vingança Do MC do Black E da DJ Agatha Vocês cuidam muito Essa música que eu sei A próxima música é do MC Niel E é meu fechamento Na minha fechamento, ok? A próxima é Verdinha Da MC Da Ludmilla A próxima música é do MC Rebeca Com outra pessoa E é Repara Eu vou jogar bem na tua cara Tu vai entender Por que que a preta é mó parada Então repara Quando eu dançava Eu jogava bem na tua cara Uma sentadinha Uma sentadinha Uma sentadinha Uma sentadinha Próxima música é do MC JP Do MC Quequel E o que é Vinho A música é Eterna Sacanagem Acabou a gente Mas aqui tá com saudade A próxima música é do Ortiz E o nome é Sem Censura Próxima música Eu já tava me esquecendo Por aqui Pablo Vittar Amor de Que Essa música me cuia bué Acabei pessoal Uau Eu gosto mais de lavar a luz Só tipo Eu não sei Quais músicas Partilhar aqui com vocês Porque pá Já fui feliz Com ela Essa música é Da Dani Russo E da Alexa Que é na frente do paredão Já ouvi muitas músicas aqui Já compartilhei muitas músicas Com vocês Ok Agora eu vou lavar a minha luzinha E quando eu faço isso O que é que vocês vão fazer? Vão deixar o like Subscrever o canal Compartilhar com todo mundo E o vídeo fica por aqui E fiquem a saber que eu tenho um monte E monte De playlists Se vocês quiserem uma playlist de Havaí Músicas pra estudar Eu adoro Fãs da modinha Aqueles fãs assim mais Escolham Tarrachinha De semba De músicas toda a banda Músicas toda do Brasil Músicas portuguesas Olha Eu ouço tudo Um pouco Músicas De pessoas Desconhecidas Que eu gosto Até porque Vocês não estão Não mandam muito mencione Tchami Ouve só essa música É do grupo dos meus amigos A Tchami Algumas eu acho e gosto Então já Se vocês quiserem É só vocês pedirem Escrevam aqui embaixo Tchami Tlice de X Eu tenho sempre E vou dar sempre um jeito De vir aqui gravar Ok Então é isso pessoal Este foi o vídeo Se vocês gostaram Se vocês são de Deixar o like Subscrever o canal Compartilhar com todo mundo Ignorarem essa minha cara E todos os kits Kits e Kits Vocês já sabem E é isso Beijo E até o próximo vídeo Ok O próximo Aparece Não tem condições Eu prometo Bye Deixa aí embaixo Qual foi a sua música favorita Ok Beijo 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 Beijo